Vivemos em um mundo onde se fala em pré-pago, celular, TV a cabo, entre outros produtos. E você sabia que existe também variados tipos de cartões pré-pagos no mercado? No mesmo estilo do plano pré-pago de celular, esse tipo de cartão te ajuda na hora de controlar os gastos sem deixar de comprar. Muitas pessoas ainda têm dúvidas ou não conhecem o cartão pré-pago, mas segundo este economista, trata-se de um grande aliado para as pessoas que não conseguem crédito no momento. O benefício do cartão pré-pago, cartão de crédito pré-pago, o nome parece equivalência a cartão de crédito, não é muito. Atrelar um nome para ficar bonitinho e para dar um ar de vendável, vamos dizer assim. Bom, cartão pré-pago é um cartão que você carrega ele previamente com X reais e quem for usar tem aquele tanto para usar. Então, é um benefício normalmente para adolescentes, pré-adolescentes, para você pagar aquela mesadinha, ou para o camarada se iniciar ali na educação financeira, como que funciona um cartão de crédito, um cartão de débito, coisa e tal. O cartão você recarrega ele com 200 reais, vamos dizer assim. E a pessoa que for usando, a cada débito, é débito sempre, por isso que digo que não é cartão de crédito. É como se fosse um dinheiro de plástico. Você, até 200 reais, essa pessoa consegue fazer débitos ou saques também. Mesma coisa. Vantagens. Você não precisa ter conta corrente em banco. Você não precisa estar atrelado a nenhuma instituição financeira. Porque o cartão é pré-pago. Você carrega ele. E ele te dá o direito de usar aquela taxa, aquele tanto que você carregou, ao longo de um período que você quer, na medida da velocidade que você gaste. Benefício principal. É aquilo lá que a pessoa vai gastar, nada mais. Então, um adolescente, em vez de eu dar 200 reais na mão dele, eu dou o cartão com 200 reais. E faço já o acordo, né? Aqui tem 200 reais carregados. Conforme a velocidade que você usar, daqui 30 dias eu vou carregar mais 200 para você. Então, você tem a segurança de que ele não vai ultrapassar aquele valor que você carregou no cartão. Além de ajudar no controle de gastos, Márcio Massaro explica que isso ajuda também na questão de segurança pública, já que vivemos um clima de segurança. Você tendo o cartão, o cartão tem uma senha, coisa e tal, é protegido. Então, você tendo o cartão, se você perder, provavelmente a pessoa quer achar, só se for um hacker, alguma coisa aqui, né? Mas, assim, muito dificilmente isso vai acontecer da pessoa conseguir acessar e consumir o que tem lá dentro. Agora, tem um pormenor do cartão. Existem taxas para você pagar. A cada saque, você vai pagar uma taxinha para a administradora do cartão. Então, vamos dizer que você pega uma bandeira conhecida, Visa, Credicard, Mastercard, todos eles têm cartões pré-pagos. Cada operadora vai cobrar X por saque. Então, você fez um saque de 10 reais, vamos dizer que tem uma taxa de 2 reais. Vai, automaticamente, já vai cobrar do saldo que tem lá dentro do seu cartão. Então, tem esse pormenor também, tá? Agora, precisa observar, o cartão de crédito tem também um custo para se manter ele durante o ano, né? Então, precisa atrelar para ver se vale a pena entre a taxa do cartão de crédito e a taxa do pré-pago, né? As vantagens são controle, controle total. Ninguém vai gastar mais do que aquilo que foi depositado, né? E outra, não precisa estar atrelado a nenhuma instituição financeira para você ter o seu cartão de pré-pago. Além dos pequeninos, o economista informa que até os mais grandinhos podem usar isso como forma de controle dos seus gastos e fazer readequações. Eu posso colocar para mim mesmo um patamar X de gasto e trabalhar com isso. Eu recarrego o cartão para mim mesmo e vou gastando ele enquanto eu tenho. Lá você tem acesso ao saldo, você sabe quanto você tem para amanhã, para depois, para depois. E sabe que quando chegar no final não vai ter mais, né? Então, também é um limite para a gente, para aquele que precisa se readequar ali, coisa e tal, né? Existem N pessoas que fazem opção por esse cartão justamente porque se optar pelo outro, às vezes não tem o controlezinho ali na hora. Ah, não, isso daqui é mais um pouquinho só, vou colocar. Ah, não, isso daqui é mais um pouquinho só e ali vão-se R$10,00 por dia, que são R$300,00 por mês. E a gente muitas vezes perde o controle ali, né? Então, não tem dúvida que é um bom mecanismo também para o adulto usar e se voltar a colocar as finanças no trilho de novo. E aí E aí